Sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 17ª Sessão Ordinária no ano de 2022. Peço a Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Nelson Preces de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido. Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Temos 12 vereadores. Presente. Peço que o nobre vereador José Anésio faça a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 24. O versículo de 1 ao 2. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, pois foi ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Passamos ao expediente de uma hora e trinta minutos. Coloco em votação a senhora secretária que faça a leitura das matérias de 27 de maio de 2022. Senhor presidente, vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência e a dos nobres vereadores desta Igreja Casa Legislativa, em resposta ao requerimento formulado pela Comissão de Redação e Justiça nos autos do processo Câmara Municipal nº 7.794, 2021, Projeto de Lei nº 53, 2021, que busca instituir o concurso para o incentivo ao contribuinte para o pagamento em dia do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial, IPTU, e da outras providências. Questionou-se, em apartada síntese, se houve consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quanto à constitucionalidade dos regramentos propostos. Além disto, solicitou-se o envio de manifestação quanto à legalidade de regulamentação por meio de decreto. De início, informamos que não formulamos consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a constitucionalidade do presente projeto de lei, visto que, conforme disposição do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não compete à Corte deliberar sobre consultas que envolvam casos concretos. Art. 226, cap. Porém, como bem exposto no requerimento formulado pela comissão, o IPTU premiado já foi implantado em diversos municípios brasileiros. Dentre eles, estão municípios do Estado de São Paulo, cuja fiscalização se dá pelo mesmo Tribunal de Contas que controla e supervisiona as contas do município de Piedade de São Paulo. Não encontramos jurisprudências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a constitucionalidade do IPTU premiado. Desculpe. Não encontramos jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a constitucionalidade do IPTU premiado. O que localizamos foram breves menções ao IPTU premiado em análise de contas municipais de Franco da Rocha, São Paulo, São Sebastião, sem qualquer apontamento sobre eventual inconstitucionalidade de implantação do incentivo Tribunal de Contas 2064, barra 026, barra 2007 e 5014, barra 989, barra 2019. Para todos os fins, no intento de auxiliar a comissão em sua análise e sem prejuízo de outras leis disponíveis na Rede Mundial de Computadores, anexamos ao presente ofício leis municipais sobre o IPTU premiado. O município de São Roque, São Paulo, instituiu o IPTU premiado em novembro de 2009, vida e lei complementar número 55, barra 2009, inteiro teor anexo. O município de Sorocaba, São Paulo, também possui o concurso de incentivo, instituído pela Lei Municipal nº 11.588, de 29 de setembro de 2017, inteiro teor anexo. Em ambos os casos, a regulamentação foi por decreto do Executivo, tal como proposto no presente projeto de lei. Tal previsão se coaduna a Lei Orgânica do Município de Piedade de São Paulo, que prevê a regulamentação de lei através de decreto artigo 89, inciso 1º, alínea A. Por todo o exposto, apresentamos os esclarecimentos supra e reiteramos os termos do projeto lei nº 53-2021. Valemo-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que o honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio nº 83-2022. Piedade, 1º de junho de 2022. Requerimento 52, barra 2022. Autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 52, barra 2022, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que o honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio nº 84-2022. Piedade, 1º de junho de 2022. Requerimento 53 de 2022. Autoria dos vereadores Alex Pinheiro da Silva e Ivan de Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento nº 53 de 2022, de autoria dos vereadores Alex Pinheiro da Silva e Ivan de Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que o honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio nº 85-2022. Piedade, 1º de junho de 2022. Requerimento nº 54 de 2022. Autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento nº 54-2022, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que o honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio nº 86-2022. Piedade, 1º de junho de 2022. Requerimento nº 55-2022. Autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento nº 55-2022, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que o honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício nº 87-2022. Piedade, 1º de junho de 2022. Requerimento nº 56 de 2022. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento nº 56-2022, de autoria dos vereadores acima epigrafados, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que o honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Os vereadores acima são Adilson Castanho, Alex Pinheiro da Silva, Alexandre Pereira, Caio César da Silva Martori, Jefferson Donizete Cardoso, Joacildo Xavier dos Santos, José Anésio Xavier Lemes, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, Ivan de Augusto Rodrigues. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, e o Prefeito Municipal. Poder Executivo. Processo nº 7.898, barra 2022. Assunto, projeto de lei nº 19, barra 2022. Altera o artigo 69 da Lei Municipal, 3.947, de 13 de agosto de 2008. Ofício nº 78, de 2022. Piedade, 27 de maio de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a apreciação de vossa excelência e a dos nobres vereadores dessa Igreja Casa Legislativa, o projeto de lei nº 19, barra 2022, que altera o artigo 69 da Lei Municipal, 3.947, de 13 de agosto de 2008. Valemo-nos o presente para reiterar a vossa excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto lei nº 19, de 2022. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, envia-se através da presente mensagem o projeto de lei nº 19, barra 2022, para apreciação da nobre idilidade. O presente projeto de lei tem como objetivo alterar a redação do artigo 69 da Lei Municipal, 3.947, de 13 de agosto de 2008, que proíbe a manutenção de animais das espécies suína, bovina, caprina, ovina e equina em zona urbana ou de expansão urbana, viabilizando uma exceção à regra. O município de piedade é predominantemente agrícola, conhecido pela exploração de atividades rurais e pelo vasto número de animais domésticos das espécies suína, bovina, caprina, ovina e equina. Em que pese a legislação municipal proíba, perempitoriamente, perempitoriamente, o abandono desses animais em qualquer área, seja ela pública ou particular, a vigilância sanitária vem suportando demandas de abandono sem possuir mecanismos para abrigá-los. Em casos de animais saudáveis, há a possibilidade de nomeação de fiel depositário, porém, a vigilância sanitária se deparou com situações em que os animais estavam com idade avançada e acometidos por doenças, razão pela qual surgiu o anseio de utilizar as estruturas públicas para abrigar tais animais. Deste modo, no intento de que eventuais políticas públicas não esbarrem na vedação prevista pela Lei Municipal 3.947, de 13 de agosto de 2008, enviamos o presente projeto de lei cuja aprovação se faz necessária. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço. A Vossa Excelência, extensivos a todos os senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Piedade, 27 de maio de 2022, assina Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Projeto de lei número 19 de 2022, altera o artigo 69 da Lei Municipal 3.947, de 13 de agosto de 2008. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 69 da Lei Municipal 3.947, de 13 de agosto de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 69. É proibida a criação de animais das espécies, suína, bovina, caprina, ovina e equina, em zona urbana ou de expansão urbana. Parágrafo 1º. Somente na zona rural serão permitidos chiqueiros ou pocilgas, assim como estábulos, cocheiras, granjas, avícolas e estabelecimentos congêneres. Artigo 2º. Parágrafo 2º. As disposições do CAPT e do parágrafo 1º deste artigo não se aplicam a projetos do poder público desde que devidamente aprovados nos termos da legislação pertinente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 27 de maio de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto Lei nº 11 de 2022. Processo Câmara Municipal 7.870, barra 2022. Autoria, vereador Vande Augusto Rodrigues. Tomba, em virtude de seu valor natural e arqueológico, a pedreira do bairro do Piraporinha. Emenda nº 11, barra 2022. Emenda nº 1 ao substitutivo modificativa. altera a redação do artigo 3º do substitutivo do Projeto Lei nº 11 de 2022, do vereador Vande Augusto Rodrigues. O artigo 3º do Projeto de Lei nº 11 de 2022, do vereador Vande Augusto Rodrigues, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O Poder Executivo adotará os atos administrativos necessários para o tombamento definitivo indispensáveis à execução desta lei, garantindo o contraditório e ampla defesa de quem possa interessar. Justificativa. A nova redação proposta se adequa melhor ao texto da lei. Sala dos Vereadores, 1º de junho de 2022. Assina Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres pares. O projeto será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. A emenda será juntada ao projeto para análise das comissões de justiça e redação. Passamos à leitura e votação dos requerimentos. O projeto será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa nº 59, barra 2022. Solicita informações sobre o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural do Município. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja disponibilizada informações sobre o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural do Município, criado pela Lei Municipal 2744, de 1996, que está vigente. 1. Houve a nomeação dos membros deste Conselho? Se sim, solicito a relação dos membros. 2. O Conselho se reúne de forma periódica ou apenas em caso de convocação? 3. Requeiro ainda que se caminhe a esta Casa somente informações de domínio público. 3. Justificativa. Faço presente requerimento para ter conhecimento acerca deste Conselho, que deverá tomar as providências em caso de aprovação de meu projeto de lei. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de junho de 2022. Assina Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Está em discussão o requerimento. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público aqui presente, público que nos acompanha, e servidores da Casa. Subo nesta tribuna hoje porque eu acho que é um pouco vago esse requerimento para muitos, até porque é uma lei de 1996, uma lei que já existe há 96 anos. E essa lei cria o Conselho Municipal de Defesa do Pacto de Monistórico e Cultural aqui do nosso município. E eu, sinceramente, não sei se meus nobres colegas têm conhecimento, eu pelo menos não tenho, da nomeação desses membros desse Conselho. E como eu apresentei aqui nessa casa o projeto de lei que a gente faz o tombamento da pedreira, e a gente vai precisar, todo o processo de tombamento, a gente precisa dar o contraditório, a ampla defesa, para que o interessado, ou seja, a pessoa que iria ter a atividade extrativista naquela pedreira, precisa se defender, porque ele vai ter que se defender do porquê não deve ser tombado, provavelmente, ou ele vai poder vir aos autos e falar que concorda com o tombamento, a gente precisa que alguém faça isso. E, naturalmente, quem faz isso a nível federal é o IFAM, estadual é o CONDEFAT e municipal é um conselho, que até então, vou ser sincero, eu achei que nós não tínhamos e precisaríamos criar. Mas, verificando aqui no nosso ordenamento, eu encontrei a lei. Lei 2744, lá de 1996, ainda quero fazer uma menção, que é de autoria do esposo da nossa nobre colega Maria Vicentina. Ele é o autor do projeto que criou esse conselho. Então, faço esse requerimento para que a gente tenha condições de saber se tem essa nomeação de cargos, se não houver a nomeação de cargos, para que seja feita a nomeação, pois, se for aprovada a lei, nós vamos, sim, precisar desse conselho ativo. Permitiu, numa parte, antes de você concluir, primeiro, parabéns pelo requerimento. Só para contribuir, realmente, foi de autoria do Cláudio Pereira da Silva. E, na época, eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito, e eu e mais algumas pessoas aqui, a gente ficou, assim, muito preocupado que o proprietário do antigo Hotel Santo Antônio, que é ali nas proximidades, do lado da Quitanda Saito era, né, ele vendeu e o proprietário já avisou que ia derrubar, como de fato derrubou. Então, a gente procurou o Ministério Público. A primeira pergunta é, existe conselho de defesa do patrimônio? Não, não existe. Aí que a gente procurou o vereador Cláudio, ele prontamente nos atendeu e fez o projeto de lei. Então, é importantíssimo que esse conselho esteja, se não estiver ativo, que ele volte ativa para poder atuar no município, porque nós já perdemos muitos patrimônios históricos por falta de atuação. Parabéns, nobre. Obrigado. É bom saber disso, até porque essa lei é do mesmo ano que eu nasci. Eu nasci no mesmo ano que essa lei. Essa lei nasceu dois meses depois que eu. Então, é... Eu não tenho esse conhecimento prático que você teve, essa experiência que você viveu. Muito obrigado pela parte. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, dispensa as formalidades, novos colegas, vereador, população presente, boa noite a todos. Esse requerimento, a lei, eu era vereador já na época. O primeiro mandato meu, com o doutor Cláudio, foi feita essa lei. Então, eu... Nós já estávamos preocupados com uma coisa. Vê que não adiantou muita coisa. Porque nós estávamos preocupados com essa, que o vereador, o nobre colega Caio falou. E a preocupação nossa era outra coisa. Eu acho que todo mundo conhece a Vila Elvio. A vilinha da Vila Elvio. Eu acho que até os estudantes já devem ter ido nessa riqueza que nós temos aqui no nosso município. Mas ninguém tomou providência até agora. Porque está na mão de uma pessoa que não liga. e eu acho que nós precisávamos também, com essa lei, senhores vereadores, eu acho que precisávamos nós bater de frente. Apesar de ser uma área particular, mas é um patrimônio histórico da nossa cidade, que é a Vila Elvio. Que tem lá tanta coisa. Lá que você vê hoje, está deteriorando. Acabando em nada. Cair nas casas. É uma coisa que podia estar lá, bem conservado. Mas eu acho que ninguém tomou providência, por causa dessa... Por causa de ser uma coisa particular, a senhora que tomava conta lá, que é a dona Norma, né? Também é uma pessoa... É uma pessoa que já está com uma certa idade e ela não... Não... Não aguenta mais tomar conta daquilo lá. Mas eu acho que o município... O município devia tomar conta daquilo lá. Eu acho que o município... O poder público devia entrar com... Deve haver um jeito. Deve haver um jeito, porque não é possível um negócio daquele tamanho, uma riqueza que nós temos lá. Muita coisa. Ela tem água. Muita água. Tem uma usina. Energia elétrica. Por conta própria. Eles usam lá essa energia para tocar a vila. Mas você chega na primeira impressão que você chegou na vila, você já vê aquela coisa terrível que está caindo todo. Uma coisa tão linda, tão bonita. Até hoje eu fui no gabinete do prefeito, né? E eu vi uma foto de lá. Eu fiquei... Fiquei até impressionando de ver aquela foto bonita que está lá. Mas só na foto. Mas você vê lá que o jeito que está lá é terrível. Então, parabéns pelo requerimento. Esse requerimento bate de frente com a preocupação que nós temos aqui lá. Principalmente eu, pessoalmente. Pessoalmente, quando eu vou lá eu sinto até um remorso muito grande. Porque você vê que está acabando. Acabando e ninguém está arrumando aquilo lá. E uma coisa que a prefeitura poderia botar os peitos lá, ir em cima daquilo ali e arrumar as casas e dar para quem, para alguma pessoa morar, tomar conta. Que eu acho que há possibilidade. Você entendeu? Então a gente fica pensando coisas, sabe? Coisas que... Que é até meio difícil. Mas ninguém tenta. É isso que é o maior problema. É difícil? É. Mas também ninguém tenta. Ninguém vai lá falar com a mulher. Conversar com a mulher. Conversar com a filha da mulher. Tem lá o Miguel que está há tantos anos lá. E fala conversar com o Miguel. Para ver se consegue fazer alguma coisa com aquele patrimônio histórico que nós temos no nosso município. É só isso. Obrigado, senhor presidente. Presidência que agradece. O requerimento continua em discussão. Excelentíssimo presidente da casa, vereadora Dilson Castanho, mesa constituída, nobres pares, aqui os presentes e até agradecemos a presença das pessoas, dos jovens responsáveis pelo futuro do nosso município. E cumprimentar também os que nos assistem pelas redes sociais, os funcionários da casa. Enfim, nós estamos discutindo uma questão do patrimônio de uma comunidade. O patrimônio de uma comunidade pode ser como o nosso nobre vereador está propondo o tombamento da pedreira. Como o nosso outro vereador, Nelson, citou a Vila Elvio. Como eu vim aqui também e defendi a revitalização daquele marco na Praça Coronel João Rosa, que era o antigo ponto de ônibus, que somente uma história ali contada e que sobra um símbolo. E esses símbolos são fundamentais para poder estruturar a comunidade. Quem não tem marcos, quem não tem símbolos, quem não tem evidências concretas, não tem muita história para contar. E isso é uma... Eu louvo aqui, mais uma vez, a iniciativa desse conselho. E digo mais, ele é de 1996 e quero aqui externar a participação do nobre colega, na época também jovem, muito jovem, preocupado já com esse futuro que depois de 26 anos, não é? Já com 26 anos, nós estamos novamente rediscutindo uma situação, uma falta dessa tradição de preservação. Nós estamos... Isso tudo veio à tona por conta de uma pedreira, mas nós não estamos falando da pedreira. Nós temos que nos preocupar com o clube literário, com o prédio da Casa da Cultura, com a Igreja Matriz, que está belíssima, ou qualquer outro ponto que aqui, a nossa igreja aqui do Jacueiro, mas a comunidade tem que participar também. Se não tiver participação da comunidade em grandes decisões, certo? Não tem esse valor adquirido nessa discussão. Enfim, só posso dizer a vocês que eu venho tratando já de um estudo já da renovação desse desde 19... E dessa lei de 1996, junto com o diretor de cultura, o Fernando Maciel. Nós estamos propondo aqui uma modificação e umas novas regras, porque, é claro, eu concordo com o nosso vereador Nelson, a Vila Elvio conta uma história, e uma história que eu vivenciei com colegas que moravam lá. Hoje nós vivenciamos a Vila Elvio de uma forma, de um potencial turístico, mas eu vivenciei uma Vila Elvio numa época em que tinha indústria lá, e que os italianos vieram, e que muitos estão ainda lá, ou filhos desses, que estiveram por um período lá. Enfim, é uma propriedade particular a Vila Elvio, e tem regras, e essas regras serão determinadas, a Vila Elvio é uma propriedade particular, e ali tem a dona Norma, que é a proprietária, junto com a filha dela e tudo mais. Mas existem algumas regras que nós temos que discutir sobre a preservação. E pode, sim, você tombar propriedades particulares, desde que elas continuem sendo preservadas por toda a comunidade. Eu quero aqui só parabenizar as citações anteriores e essa discussão, e que vem à tona muito mais vezes, porque nós estamos falando de história, nós estamos falando de cultura, e nós estamos falando de participação da comunidade, e isso é educação. Obrigada pela oportunidade. A presidência que agradece, continua em discussão. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, funcionários da casa, população que nos acompanha, tanto pela rede social, quanto presencial nesta casa, boa noite a todos. Quero, primeiramente, parabenizar o nobre vereador Wande, muito oportuno requerimento, muito necessário requerimento. Quero destacar aqui e lembrar a todos, e é uma coisa que nós temos que exigir do prefeito, o que nós aprovamos nessa casa, que foi a revisão do plano diretor e também do zoneamento. E lá está previsto a questão das áreas de preepição. O que é a área de preepição? Se a prefeitura tem o interesse, se ela vê aquilo como um patrimônio histórico do município, ela demarca aquela área, ela demarca aquela área, e o proprietário, o dono, para ele fazer qualquer tipo de mudança ou comercialização, primeiro ele tem que consultar a prefeitura. E quem vai ajudar nessa demarcação? O conselho. Quem vai dar legitimidade a tudo isso? O conselho. Não pode ser feito a bel prazer. Porque ali existe uma história, ali existem muitas lembranças, mas ali também a gente nunca pode esquecer que existem donos, que existem proprietários, que existe valor em cima daquilo. Então a prefeitura, a bel prazer, ela não pode chegar lá e falar patrimônio histórico, você não mexe mais, tem que reformar, tem que isso, tem que aquilo. Ela não tem esse direito. Então é o porquê, isso tem que estar previsto em lei, demarcado como foi falado, e quem vai ajudar para que isso venha à tona. É esse conselho. Então é o porquê que eu parabenizo o nobre vereador. Além, temos muitos pontos no município, e o que entristece é que a gente percebe percebe que é tudo temporário. Muda a gestão, muda os pensamentos, mas o patrimônio histórico, ele não pode ser tratado dessa forma. O Cruzeirão ficou tanto tempo ali parado, o Perfeito veio e fez ali uma melhoria, está com uma dificuldade imensa de manter aquilo, porque é distante, não tem a segurança, não tem isso, não tem aquilo. Foi feito o Novo Mirante, que eu fui conhecer ontem ali na Estrada Velha de Sorocaba, por sinal, é um lugar muito bonito. Tem a questão da Vila Elve, tem a questão da antiga cadeia velha, como é conhecido, enfim. Então tem inúmeras coisas. E isso daí é a participação da população, que vai dar a garantia que não é a vontade de quem está à frente, tanto do Legislativo quanto do Executivo. É a vontade da maioria da população. E esse conselho é um conselho voluntário, tem participação da sociedade, se for constituído da forma, não vi como que é a lei, mas na maioria tem representante pelo Legislativo, pelo Executivo e, na maior parte, a população. Se eu permito uma parte só para me questionar, uma perguntinha que eu acho que agora me lembrei. Eu acredito que difícil não é, por causa do clube literário. O clube literário também tinha dono. Hoje está tombado. Hoje ninguém pode mexer até para fazer uma reforma. Lá não foi feito, não podia fazer, não podia fazer do jeito que... Enquanto não veio, para o engenheiro não dê ok. E para fazer do jeito que está lá, não podia nem reformar aquilo lá. Então, é isso que eu estou falando, presidente, que eu acho que... Eu estou preocupado mesmo, preocupado porque é coisa impressionante, que é a Vila Elva. Eu acho que tem meio, sim. Não é porque tem dono que vai largar destruindo lá, não é verdade? Então, eu acho que o patrimônio histórico, o Ministério Público entra no meio e dá causa para fazer qualquer coisa. Eu acredito, eu acredito nisso. Sim, sim. Em momento nenhum, eu quis dizer que não há possibilidade. Eu quis dizer que a gente tem que ter amparo legal para que isso aconteça e o município tem que ter condições financeiras, né? Porque há de se lembrar que o literário, como foi citado aqui, foi um acordo entre municipalidade e associação do literário que foi dado por um período, foi dado por um período para a Câmara usar lá como prédio da Câmara e, em contrapartida, a Prefeitura investiu lá mais de 800 mil reais. A Câmara investiu mais de 800 mil reais para reformar. Mas isso tudo amparado em lei, que é o que eu falo, que é onde o Conselho vai ajudar e vai nos amparar nesse sentido. Mas parabéns, mais uma vez, novo vereador Wande, pelo requerimento. O requerimento continua em discussão. Presidente Adilson, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Chuca, vocês que nos assistem, também quero cumprimentar os funcionários dessa casa e essa especial bonita que está hoje na Câmara, o nosso futuro, como foi colocado aqui. Vocês são o futuro do Brasil e do mundo. Então, parabéns, parabéns ao professor também, e todos os alunos aqui por estar presentes nessa casa hoje. Boa noite a todos. Bom, como a vereadora colocou aqui, história, quem tem história não pode acabar. Nosso município, como foi citado aqui, o Clube Literário, a Cadeia Velha, também a Vila Elvia. teve um comentário, o vereador Nelson, que o clima da Vila Elvia, daquela região ali, é como um clima, como o do país da Suíça. Isso é um comentário que eu ouvi de extrema importância e de valor que tem aquela região, como foi colocado também os nossos recursos hídricos. Ali é uma riqueza em água. Então, não pode se acabar. E venho comentar aqui a pedreira do Pirapaurinha, como foi colocado, o vereador Wande. Parabéns pelo requerimento, tenho meu apoio. Onde a pedreira do Pirapaurinha, até os anos 80, eu lembro dessa pedreira aí como uma cachoeira, coisa mais linda, o vereador Caio. Era lindo o que aquilo apresentava até a altura dos anos 80. Então, hoje, essa cachoeira não existe mais. Parecia um véu de noiva. Era a coisa mais linda a pedreira do Pirapaurinha. Isso é uma beleza aí há mais de 20 anos, 30 anos atrás. Então, nós temos que cuidar mesmo, mas não podemos... Temos que cuidar daquilo que é nosso. Para muitos jovens, é bom vocês ouvirem daí, porque é uma história, e eu presenciei isso daí, as belezas que muitas vezes estão se acabando. E isso é para os futuros da geração. Então, parabéns pelo requerimento, e parabéns pelos nobres vereadores e vereadoras que discursaram aqui, muito bem colocados, e que estão em prova desse requerimento. Obrigado, presidente. Essa presidência que agradece, o requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. Obrigado. 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 O requerimento está aprovado por unanimidade. Passamos agora a leitura das indicações. Indicação número 106 de 2022. Indica a instalação da iluminação pública na Rua Azaleia, bairro do Siriaco. Assina Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 107 de 2022. Indico a aplicação da equivalência de cargos e salários aos profissionais de assistência social. Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. Indicação número 108 de 2022. Indicamos a contratação de psicólogo, assistente social e psicopedagogo na rede pública municipal de educação. Assina Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD. E a Dilson Castanho, União Brasil. Indicação número 109 de 2022. Indica estudos sobre gratificação a título de prolabore aos policiais militares. Assina Alexandre Pereira, vereador MDB. As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Passamos a leitura da moção. Processo número 7.897 de 2022. Procedência, vereador Vande Augusto Rodrigues, União Brasil. Moção número 4 de 2022. Moção de protesto ao governo do Estado de São Paulo para a revisão da incidência do ICMS imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre o excedente de eletricidade fotovoltaica, energia solar limpa e renovável, injetado na rede de distribuição da companhia local de eletricidade. Moção número 4 de 2022. Moção de protesto ao governo do Estado de São Paulo para a revisão da incidência do ICMS imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre o excedente de eletricidade fotovoltaica, energia solar limpa e renovável, injetado na rede de distribuição da companhia local de eletricidade. Considerando que o fato gerador do ICMS consiste em um negócio jurídico que gere mudança e titularidade, ou seja, é necessário que haja circulação jurídica da mercadoria e ou do serviço e, inexistindo tal situação, vinculada ao contribuinte, não há hipótese de incidência do referido imposto. Considerando que nos casos de geração própria de energia elétrica, a partir da minigeração e ou microgeração distribuída fotovoltaica, a situação jurídica consolidada consiste em um empréstimo gratuito de energia à companhia local de eletricidade, responsável por sua distribuição e que gera um crédito a ser empregado em unidades consumidoras que tenham o mesmo titular do gerador de energia, sendo esta pessoa física ou jurídica. Considerando que não se verifica o fato gerador da obrigação principal decorrente do ICMS, pois as operações relativas à circulação de energia elétrica se caracterizam pela modificação de titularidade da mercadoria, o que não ocorre com a geração própria de energia para consumo diretamente pelo consumidor gerador, minigeração e ou microgeração distribuída fotovoltaica. Considerando que não há incidência que a não incidência se aplica a toda tarifa de energia elétrica, não havendo diferenciação na tarifa entre tarifa de energia e tarifa de uso do sistema de distribuição para fins de cobrança do ICMS no contexto da minigeração e ou microgeração distribuída fotovoltaica. Considerando que, dentro deste Estado, a Fazenda Estadual e as concessionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia têm levado a interpretar de forma equivocada que o ICMS incide também sobre a energia produzida no sistema de compensação de energia elétrica regido pela Lei Federal nº 14.300, de 2022. Considerando que, conforme o artigo 28 da Lei nº 14.300, de 2022, a microgeração e a minigeração distribuídas caracterizam-se como produção de energia elétrica para consumo próprio e, segundo tal previsão, a unidade consumidora com micro e minigeração que produzir energia solar em excesso injetará o excedente na rede distribuidora local, ficando assim com créditos a serem utilizados em até 60 meses, quando o micro ou minigerador precisar consumir energia elétrica da distribuição, conforme o artigo 13 desta legislação. Considerando que o último entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ação direta de inconstitucionalidade, nº 1.018.481-79.2021.8.11.0000 assegurou que, em se tratando de energia solar gerada pelo micro e minigerador, é incabível a incidência de ICMS, tanto sobre o excedente injetado na rede de distribuição local, como pelo uso do sistema de distribuição da concessionária faturado pela tarifa de uso do sistema de distribuição TUSD, uma vez que na operação realizada não ocorre a circulação jurídica do bem, comercialização de energia solar, mas mero empréstimo gratuito a afastar a ocorrência do fato gerador do citado tributo. Considerando a necessidade da adoção de estudos urgentes a fim de excluir a hipótese de incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local nos moldes da Lei nº 14.300, de 2022. Justifica-se a presente proposta de não incidência de ICMS na hipótese de utilização do sistema de distribuição de energia ou utilização da energia injetada para fins de compensação de energia fotovoltaica, uma vez que, no caso, está descaracterizada a hipótese de incidência do ICMS a geração de energia fotovoltaica no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, minigeração e ou microgeração distribuída fotovoltaica. Assim, apresentamos à mesa, na forma regimental, sobre apreciação do plenário, esta moção de apelo ao governo do Estado para a revisão da incidência do ICMS sobre o excedente de eletricidade fotovoltaica e energia solar limpa e renovável injetado na rede de distribuição, dando-se ciência desta deliberação. Um, ao senhor Rodrigo Garcia, governador de Estado, e ao senhor Carlos Eduardo Pignatari, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 24 de maio de 2022. Assinam o documento. Vandio Augusto Rodrigues, União Brasil. Alexandre Pereira, vereador. Jefferson, Alexandre Pereira, vereador MDB. Jefferson Dunizete Cardoso, vereador PP. Ney Viola, vereador MDB. E Alex Pinheiro, vereador PTB. Está certo? A moção será incluída na pauta da próxima sessão para deliberação. Passamos a palavra aos inscritos em tema livre. O primeiro vereador inscrito é o vereador Alex. Sr. Presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, e boa noite a todos. Quero aqui, antes da minha fala, dar boas-vindas ao nosso presidente, melhoras para você aí, presidente. Esteve ausente na última sessão, por motivo de doença. Nós estamos aqui, com certeza, torcendo para a sua volta. Queria aqui falar nessa noite, queria agradecer primeiramente a todos os que participaram, diretamente e indiretamente, pela feira solidária que fizemos ali na Vila Moraes, em prol do Lai da Mônica, e o Lai Sovicente de Paula. Quero agradecer a todos os moradores de toda aquela região ali da Vila Moraes, Campininha, Vila Nova, Bairro dos Pintos, e todos aqueles que participaram desse dia tão especial, que ajudou o próximo. E, graças a Deus, foi um sucesso. Todos saíram contentes, né, no evento, e todos saíram satisfeitos, porque foi algo gratificante para ajudar as pessoas. Ajudamos ali as crianças, nossos idosos, que tanto precisam. Quero agradecer a cada um que colaborou e que ajudou ali. Também, parabenizar também o vereador Ney Viola, que nesse final de semana esteve ali na Vila Moraes, também fazendo um evento, né, em prol de uma jovem. E, com certeza, foi um sucesso ali. Parabéns pela iniciativa também, desse evento. Queria aqui falar nessa noite, aproveitar a oportunidade, do requerimento 56-2022, que foi da autoria do nosso presidente, onde todos os vereadores assinaram junto, que aqui a resposta que a nossa mandada para nós aqui é uma vergonha, essa tabela aqui, de linhas do nosso município de Piedade. Quero chamar a sua atenção, você que está aí na sua casa, todos que estão presentes aqui, que se fosse depender do transporte público, com certeza nenhum de vocês estariam aqui. Porque a tabela que está aqui, eles colocam que transporte público, o máximo aqui é até 18 horas. como que uma pessoa consegue ser visto, você que está aí na sua casa, de todos os bairros, Campininha, Pila Moraes, Bairro dos Leites, Ribeirão Bonito, Bateia, Piraporinha, Correias, Cartesal, Funil, Ciriaco, Cotianos, Paulo Zimendes, quilômetro 25, 125, os Oliveiras, nas Furnas, dos Garcia, no Piratuba, de Uruparazinho, dos Monos, como que essas pessoas vão poder trabalhar no nosso município? Sem ônibus, sem o transporte. Como que essas pessoas podem ser contratadas em nosso município sem ter esse acesso? É uma vergonha não ter o transporte público para essas pessoas. Fica impossibilitado de ter o seu serviço, o seu ganha-pão. E aí depois ficam reclamando que ficam pedindo uma ajuda, uma cesta básica. Mas por quê? Porque não tem oportunidade. Tem o emprego, não tem o transporte. Como que vai chegar na cidade? Como que vai embora? A pé? Tem muitos lugares que não tem iluminação pública. Como que vai embora? Então, pessoal, é difícil. Parabéns pelo requerimento, veio a resposta aqui. Com certeza, vamos marcar algumas reuniões para estar debatendo sobre isso. Mas hoje, não funciona o transporte público em nossa cidade. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo lesadas e não podendo trabalhar no nosso município. Sempre estão no comércio local e os pessoal estão já reclamando, já falando, olha, não contratamos mais por causa que as pessoas não conseguem vir trabalhar. E agora está a prova aqui com esses números, com esses horários de ônibus horríveis que as pessoas não têm como vir. E não é de graça. É pago. As pessoas andam e pagam pelo transporte. Por que não colocam aqui um micro-ônibus? Vê uma outra alternativa. Mas não. Eles fazem uma tabela e colocam aí e hoje o nosso comércio está perdendo muito. São mais 30% do nosso comércio hoje estão perdendo nas vendas. As pessoas não estão vindo gastar na cidade. Como que vai vir gastar? Vem de manhã, não tem como... Tem de manhã um ônibus e não tem à noite ou não tem à tarde. Então você vem seis e meia da manhã, Nelson, vereador Nelson. E só volta seis horas da tarde. Então você tem que ficar o dia inteiro na cidade. É uma vergonha. Imagina a pessoa que vem marcar uma consulta. A pessoa que vem pegar um transporte para ir lá para Barretos e depois precisa ir embora. É uma vergonha. Temos que melhorar esse transporte público. Vamos trabalhar para isso porque não tem como continuar desse jeito. Com certeza nós, vereadores, vamos estar se reunindo e debatendo esse tema. Eu queria aqui falar de algo que aconteceu no dia de hoje. Recebi mais de 20 ligações aí de pais. A Escola Manejo José hoje estava fazendo reformas. Coitando piso, pintando paredes e os pais preocupados ali por causa que tinha filhos com rinite, alérgico. Tem pais que foram buscar filhos ali. Liguei, mandei mensagem para o secretário. O secretário falou que o Tribunal de Contas tinha apontado. Mas, pelo amor de Deus, o Tribunal de Contas apontar para fazer reforma na hora de aula está difícil. Aí já é bem difícil. Então, ele falou que ia suspender e ia marcar lá no Tribunal de Contas que estava suspendendo por causa das aulas. Nada mais justo. Saúde em primeiro lugar. Estamos vivendo num tempo difícil na parte respiratória aí. Covid, várias, né? O Xandico e aí, nosso vereador que é enfermeiro, sabe disso. Permita uma parte. Eu acho absurdo isso daí, porque tem férias. Agora já vai pegar julho, acho que vai ter férias. Fim do ano tem férias. Por que que os pessoal não fazem esse trabalho nas férias para não atormentar? Já as crianças já ficaram aí quase dois anos sem ter aula. Agora, mais essa daí ainda, para reformar uma escola na época de aula. Então, logicamente que alguma coisa deve estar errada aí. Alguma coisa não está batendo. Isso daí também é coisa de se bater aqui nessa casa de leis para ver o que está acontecendo. Obrigado, senhor. Obrigado, Nelson. Então, infelizmente, mas o secretário prontamente, Nelson, ele já cancelou ali os trabalhos ali e falou que vai colocar lá no relatório para o Tribunal de Contas que não tem como continuar o trabalho porque as crianças estão em aulas. E não tem mesmo, né? Isso aí é bem preocupante aí. Vários pais ligaram para mim durante o dia. Muito preocupado, mas graças a Deus que tomara que dê certo, que volte as aulas normais sem reforma por enquanto e nas férias agora em julho, né? Aí o pessoal faz as reformas aí. Acho que era só isso, presidente. Obrigado a todos. A presidência que agradece o próximo vereador descrito sou eu. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, peço dispensa da formalidade. Quero iniciar aqui justificando a ausência do vereador Maurinho por motivo de saúde também, que ele não pôde estar presente só agora que eu fiquei sabendo, por isso não falei antes. Quero também aqui agradecer a presença dos alunos e professores da escola Teodora. Muito obrigado, vocês muito nos honram nesta casa, estar presente aqui com a gente professor Renato, professor Paulo, Sirlene e Paula. É isso? Muito obrigado, muito obrigado mesmo, isso é muito importante, né, que que os jovens aí se interessem pelas questões do município, pela vida pública, enfim. hoje, infelizmente, nós, políticos, fomos colocados numa vala comum, né, na maioria das pessoas dizem político nenhum presta, e não é assim, podem ter certeza disso, que não é assim, tem pessoas muito bem intencionadas, pessoas de boa índole, pessoas que estão preocupadas com o futuro da nossa cidade, com o futuro do país, então é muito importante que vocês jovens, que têm uma rapidez de informação muito grande hoje, através de redes sociais, né, e tantos outros mecanismos, né, é muito importante que vocês participem da política, né, porque vocês têm um senso crítico aguçado, e tem que ser a si mesmo, e tem que acabar, né, o voto tem que ser um voto consciente, né, a mudança só vem através disso, e a mudança só se dá através da educação, não existe passe de mágica, o que vai mudar, o que vai melhorar, em tudo, no nosso país e no mundo, é a educação, por isso eu parabenizo a atitude dos professores, e também dos alunos que nos honram muito nesta noite, quero também aqui justificar, na sessão passada, infelizmente eu não pude estar presente, sofri uma queda e bati o joelho, levei aí dez pontos no joelho, graças a Deus não foi nada grave, somente o corte, mas é com muita dificuldade pra eu poder sentar e dobrar o joelho, né, e é o que a gente mais faz aqui na sessão, então, com o atestado médico e tudo mais, eu não pude participar, mas graças a Deus, hoje, meio aos trancos e barrancos aí, eu estou aqui, quero também parabenizar pela condução da sessão passada, do meu vice-presidente e do Ney, pelo carinho que eu acompanhei a sessão através das redes sociais, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito e pelo carinho de todos os nobres pares da preocupação comigo. Quero destacar também aqui o evento que teve ali no Parque Ecológico, né, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é uma das grandes preocupações que temos hoje, uma das grandes dificuldades que o país enfrenta, que o mundo enfrenta, né, e essas ações, essas atitudes, com certeza vai fazer a diferença, principalmente na vida de vocês jovens, né, costumo dizer que nós já estamos do meio para o fim, mas os jovens vão precisar muito mais do meio ambiente que nós, né, e a gente sabe que cada dia que passa o meio ambiente vem sendo agredido. E fiquei feliz porque foi feita a limpeza, aquele espaço ao lado do parque, aquela estrada, onde eu tirei por várias vezes, fiz foto, fiz vídeo, critiquei a atitude, vou classificar como covarde do ser humano que joga lixo em cima de uma nascente. Não tem outro nome, me perdoe, eu costumo não pôr meias palavras, atitude covarde. E mais triste ainda, nós lá, eu não podia ajudar para plantar as árvores, mas estava lá acompanhando, vocês não acreditam, um caminhão parou e jogou lixo lá na hora que nós estávamos fazendo o evento. Mas eu acho que vai chegar até essa pessoa, por quê? Porque ele não sabe, mas ali foi instalado câmeras. espero que essas câmeras tenham conseguido fragar quem foi, ou ao menos a placa do veículo para a gente chegar. E eu converso bastante com o prefeito nesse sentido, a gente vem trocando ideias de achar um modo para coibir, a gente não vai conseguir fiscalizar o município como um todo, mas qualquer um cidadão de bem, ele é um fiscal, ele pode ver, ele pode discretamente tirar uma foto, anotar uma placa e denunciar. Esse é o caminho. E em alguns pontos vai ter câmara sim. E pode ter certeza que infelizmente o brasileiro só aprende quando mexe no bolso. Então... Permitir uma parte? Pois não, o Novo Verão. Obrigado. Muito oportuna essa sua observação em relação à fiscalização. Realmente, a gente sabe que o nosso município ele é gigantesco e não tem como fiscalizar toda a área. Mas, em alguns lugares, você conseguir implantar essa fiscalização e principalmente punir é pedagógico. O cidadão vai pensar duas vezes antes de fazer isso. Isso que aconteceu no sábado, eu fiquei sabendo, foi sintomático, né? A cara de pau do cidadão que chega e o poder público tendo um evento do dia do meio ambiente no parque ecológico, o cidadão chega lá para despejar o lixo. É um absurdo. Então, tem que punir com rigor. A gente vê aí, eu que estou na proteção animal, vejo que diariamente são abandonados animais, não só na zona rural onde não é possível identificar, mas também aqui na cidade e em pontos no centro da cidade abandonados, né? Então, parabéns aí. É muito oportuno essa sua observação. A gente precisa mesmo exigir monitoramento e punição. Obrigado. Agradeço a contribuição, nobre vereador. eu só quero trazer a minha contribuição. Eu não vejo que a pena punir para mim é o último caso, porque punir não é pedagógico. Punir, punição é uma questão de que é o ponto final que nós vamos precisar. O que nós precisamos é de ações conscientes. a educação está aqui, nós sabemos que isso daqui é importantíssimo para o meio ambiente. A prática, não adianta punir hoje e amanhã o outro está lá. o que é um processo. Não é fácil. Eu não estou dizendo que é muito fácil essa questão do controle, da fiscalização, da gente estar conscientizando a população. É coisa de longo tempo. Por favor, eu não estou nem defendendo a ação. A ação é terrível. Essa ação é inaceitável. Por isso que tem os meios da denúncia, tem os meios e outras formas de estarmos levando. Mas hoje nós temos a lei. A lei ela é puramente também para conscientizar. Obrigada, presidente. Eu que agradeço. Respeito a fala da nobre vereadora, mas desculpa, eu não concordo. Porque em 2022 não existe um ser humano para dizer que jogar lixo em lugar inadequado não é um crime contra a natureza. E se ele sabe, como a senhora mesmo falou, se tem as leis que orienta, que faz, que leva o conhecimento dele e ele insiste em fazer, qual o outro modo? não existe outro modo. Ele tem que ser punido. Errou uma vez, ou está perdoado. É que nem o pai, o pai corrige o filho uma, duas, três vezes, mas chega uma hora que perde a mão. E o ser humano também, se ele não quer ir pelo bem. E o que eu digo mais, agir na surdina, gente. Não tem nada pior do que isso. se fazer alguma coisa escondido, já fica declarado que é um erro gravíssimo. Está fazendo escondido por quê? Porque não pode. Eu falo punir nesse sentido, eu acho que tem que ser severo. Eu concordo com o que o novo vereador Caio falou. Tem que ser pesado, porque é vida. Entupiu uma nascente, tinha resto de gesso, metal, concreto, madeira, divisórias. A gente nem sabe a qualidade do material que tanto tem ali. É resto de material às beiras de uma nascente. Desculpa, não sei quem é, não conheço, porque se eu fui até lá, infelizmente, eu não consegui alcançar, porque eu iria falar para ele, iria fotografar ele fazendo aquilo, pegar a placa e tudo mais. Se é antipopular, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que me preocupar com a maioria. E a maioria necessita da água, a maioria necessita de um meio ambiente protegido. Também, em relação ao transporte público, não sei como está meu tempo, vai me orientando aí, por favor. Em relação ao transporte público, não tem mais o que fazer. Como sempre falei, tem e vou ter o maior respeito pela empresa Vila Elva. no mudo, tenho, serviu o nosso município por muitos anos. Deu muitos empregos, ajudou a alavancar o nosso município, mas verdadeiramente, hoje, essa empresa não está mais tendo condições de prestar o serviço no nosso município. Essa é a verdade. É muito triste falar isso, mas nós estamos aqui para defender o interesse de quem? Da maioria. e a maioria hoje precisa do transporte público. Fiz o requerimento para saber verdadeiramente, para não ser leveando nas minhas falas, nas minhas ações. Todos os vereadores assinaram junto e a resposta está aí. Contra fatos não existe argumento. Pode-se dizer que praticamente não temos transporte público. Se não tem transporte público depois das 18 horas, que a maioria da jornada é até as 17, e aí o ônibus até as 18, a pessoa quer comprar alguma coisa no comércio, quer aproveitar o dia, quer voltar a fazer um curso, fazer qualquer coisa, é sem condições. Só para concluir, é sem condições, parabéns e obrigado, Alex, por apoiar essa causa. Não é só, Alex, todos os vereadores dessa casa, é unânime essa questão, essa discussão, assim como foi unânime a discussão da iluminação pública, tem coisa que não é para amanhã. tem coisa que precisa haver ações e essa é uma delas. Muito obrigado. o vereador, nobre vereador Caio. excelentíssimo senhor presidente desta casa, mesa diretora constituída, nobres pares, funcionários desta casa, população que nos acompanha pelas redes sociais e a população, os alunos e professores que estão aqui presentes no plenário, hoje acompanhando a sessão. muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Bom, só para situar vocês, nós estamos aqui na primeira parte da sessão da Câmara, que é a ordem do dia, e na ordem do dia são lidas as leis que o Executivo manda ou que os próprios vereadores colocam aqui, e também os requerimentos, indicações, tudo que vocês acompanharam aqui é para essa primeira parte. Aí, desculpa, não é a ordem do dia, né? É o expediente. A segunda parte é a ordem do dia. Agora nós estamos no expediente. E depois que a gente lê todas as proposições que foram colocadas aqui, projetos de lei, requerimentos, indicações, é aberto para os vereadores o tema livre, em que cada vereador tem dez minutos até encerrar o expediente que é de uma hora e meia, todos os vereadores têm dez minutos se quiserem para tratar sobre diversos temas. Como vocês sabem, o nosso município tem diversas demandas, vocês viram aqui hoje que foram discutidos temas muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, foi discutido aqui transporte público, um tema que é recorrente, que tem sido discutido aqui e que é iluminação pública, hoje não foi discutido, mas eu quero colocar aqui que essa casa vem cobrando uma solução para a questão da iluminação pública e agora, enfim, parece que uma empresa foi contratada pela prefeitura e vai prestar esse serviço de iluminação pública para trocar os pontos de iluminação que estão danificados para que a gente possa ter iluminação pública de qualidade, porque iluminação pública é segurança. Quero parabenizar todos os professores da Escola Teodora e principalmente o professor Paulo Vitor com quem eu tenho conversado, a gente conversa sempre sobre a necessidade da participação política dos jovens entenderem como funciona a tripartição dos poderes executivo, legislativo, judiciário. É muito importante porque diariamente eu vejo que a população tem dificuldade de entender que nós aqui, o legislativo, os vereadores, somos um poder e o executivo é um outro poder que é separado, que tem outras funções. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, então a nossa missão aqui, a minha missão, eu já falei várias vezes na tribuna aqui da Câmara, é esclarecer a população para que a população saiba reivindicar os seus direitos, saiba participar de todo esse processo. Vocês viram aqui hoje diversas discussões de como a participação popular pode ser efetivada. Teve o requerimento do novo vereador Vande em relação ao conselho municipal. Conselho municipal, todos vocês podem participar quando fizerem 18 anos, com exceção do Conselho da Juventude, vocês podem participar, podem e devem participar, porque os conselhos são uma ferramenta de participação popular e importantíssima que ajudam a desenvolver políticas públicas. Uma prova de que vocês podem e devem participar de todo esse processo foi que em 1999 eu, estudante de direito, ingressei para dar aula na Escola Teodora e a nossa nobre vereadora aqui, Maria Vicentina, era diretora da escola. Me acolheu lá para que eu pudesse ministrar aulas. Então, há 23 anos nós estávamos do lado de lá, no chão da escola, trabalhando por educação e hoje nós estamos aqui. E amanhã vocês podem estar aqui também. e a gente quer que vocês estejam aqui. A gente quer que vocês participem desse processo para ajudar a construir uma cidade melhor, porque é a cidade que nós todos escolhemos para viver, que nós todos temos nossos familiares, amigos e todas as decisões que aqui são tomadas, que são tomadas na prefeitura, elas impactam diretamente todos nós, inclusive vocês. Por isso que é tão importante vocês participarem de todo esse processo. Decisões, por exemplo, como a questão foi falada aqui do meio ambiente, eu quero aproveitar para parabenizar a prefeitura de Piedade, na pessoa do prefeito Geraldinho, pelo evento do dia do meio ambiente. Ele nasceu e ele foi formatado rapidamente, em menos de três semanas foi formatado aquele evento que aconteceu no sábado no Parque Ecológico, de uma iniciativa popular. a Cláudia, que tem uma ONG chamada Mato Limpo, ela me procurou, pediu uma agenda com o prefeito, a gente foi conversar com o prefeito, o prefeito abraçou a ideia de fazer um evento em comemoração ao Dia do Meio Ambiente e rapidamente mobilizou as secretarias dele de educação, de desenvolvimento rural e meio ambiente e de cultura que ajudaram a formatar aquele evento junto com a CIP e ele foi além. Além de promover a questão da sustentabilidade por troca de recicláveis, o plantio, o mega plantio de árvores, ele resolveu fazer a limpeza que foi citado aqui nas nascentes do entorno do Parque Ecológico, que vocês sabem ali, nós temos o rio, tem a captação de água da Sabesp, água que a Sabesp capta para tratar e dar para todos os munícipes, para as residências de piedade, ali é uma importante captação, por muitos anos foi a única captação, depois foi expandindo, então vocês veem como é importante a gente cuidar do meio ambiente e entender tudo o que está acontecendo aqui em piedade em relação a todos os assuntos. Essa iniciativa popular da ONG Mato Limpo também tem apoio da Ivani, lá do Miguel Russo, eles fazem um trabalho maravilhoso de incentivar a coleta seletiva de cidadãos comuns através de troca de alimentos, de brindes, e aí ela me relatou que foi uma experiência de muito sucesso, porque as pessoas acordaram para a questão da reciclagem, da coleta seletiva, porque todos nós sabemos quais são os impactos da destinação incorreta dos materiais que podem ser reciclados. Então, um trabalho muito importante e eu parabenizo todos que estiveram participando desse dia do meio ambiente e aproveitando esse gancho, sim, eu concordo que o processo de educação ele é permanente, ele é contínuo, ele é complexo e a gente tem que persistir diariamente. Estão aqui os educadores que persistem diariamente no processo de educação, mas, como já externei a minha posição, além disso, depois de tudo isso, de toda essa insistência, porque educação é, além de tudo, insistência e persistência, é o trabalho diário, contínuo, a gente precisa, sim, ter mecanismos de punição para quem, mesmo com tudo isso, não se atenta, não procura fazer o bem, quer transgredir as regras, quer transgredir as normas, quer fazer o mal ao meio ambiente, enfim, a gente tem que ter uma punição, sim, exemplar, porque quando, eu penso que quando você não pune os maus, automaticamente você está punindo os bons, porque os bons, eles vão, não vão se sentir estimulados em continuar fazendo o bem, porque eles vão ver que a impunidade impera, e isso acontece muito no nosso país, a impunidade, a impunidade faz com que a gente perca o controle das situações, infelizmente, é isso que a gente vê no Brasil hoje, tá, eu queria, ainda me sobra um minuto, eu queria aproveitar e falar que o prefeito também campou uma luta de finalmente dar uma destinação e conseguir construir o novo prédio da ITEC, e isso aqui é uma obra grande e que tem um custo elevado, então, além, essa casa de leis destinou a devolução de os valores que nós vereadores aqui economizamos, tá, para que vocês saberem, nós vereadores não temos nenhum assessor pessoal, nós temos funcionários da casa que nos auxiliam muito, mas não temos assessor pessoal, não temos verba de gabinete, não temos auxílio combustível, não temos nenhum tipo de auxílio, então, a gente age com responsabilidade, dinheiro público, por isso, nós pudemos devolver anualmente o dinheiro que nos é concedido pelo Executivo e com esse dinheiro vai ser destinado à construção da ITEC, da nova ITEC Piedade, uma parte dele, e eu fui buscar também, assim como outros vereadores, ajuda, como eu disse, a obra é grande e custa muito dinheiro, fui buscar junto a deputada Maria Lúcia Amari e ela conseguiu junto ao governo do Estado mais um milhão de reais para somar com as outras verbas para poder construir a nova ITEC, a ITEC que já ministra o ensino só para concluir, presidente, que ministra o ensino de excelência, mas precisa de uma estrutura à altura do ensino que é ministrado e isso vai se concretizar com todo esse apoio que eu relatei aqui para vocês para que a gente possa ter uma sede à altura do ensino que é ministrado, uma oportunidade para todos vocês terem uma educação de qualidade e poderem construir o amanhã que todos nós sonhamos. Boa noite a todos e obrigado. Essa presidência que agradece, restam cinco minutos e o próximo vereador inscrito é o nobre vereador Valtinei. Boa noite, excelentíssimo presidente, mais uma vez seja bem-vindo aos trabalhos, mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha para as redes sociais, população aqui presente, nossos colaboradores da casa, boa noite. e eu ali quero até aí com muita alegria te fazer um elogio direto para você, Caio. Eu imaginei que você ia estar passando algumas informações para o pessoal que está visitando a gente aqui, até escrevi depois de você no tema livre, é importante isso para que o pessoal que está aqui para a gente possa entender um pouquinho melhor como são os trabalhos na sessão aqui. Eu dou as boas-vindas especiais para o pessoal da Teodora, Escola Teodora, os professores, parabéns para cada um de vocês, importante demais vocês trazerem os alunos aqui para estarem acompanhando a sessão e conhecendo a nossa casa de leis aqui, tá? Toda hora a gente tem um carinho especial onde eu estudei por muitos anos, até conversei com a nobre vereadora Vicentina, que eu, mais ou menos, que ela foi diretora lá, ela quase que me pega lá, foi um pouquinho antes de 98 que ela foi diretora, Ney Viola estava por lá correndo naquela escola, nas quadras, detestava jogar bola, né? Mas, mais uma vez, bem-vindo aí, criança, criançada não, são adolescentes, né? E jovens, estou conhecendo várias carinhas aqui, sempre tive a alegria de poder estar na Teodora, assim como em outras escolas, participando dos campeonatos também de futsal lá, que eles organizam lá, desde enquanto meus sobrinhos eram do Grêmio, isso alguns anos atrás, a minha filha depois também passou pelo Grêmio da Teodora, estou vendo os meninos, as meninas ali que jogaram futebol comigo lá, tinha um árbitro rigoroso, né? Não tinha brincadeira, e é assim que funciona mesmo, mais uma vez, dar as boas-vindas para vocês, e dizer que é importante demais vocês estarem conhecendo cada vez mais esse nosso mundo aqui, agora, nosso mundo, né? Caio, Tatu e os novatos aí, alguns como o presidente, a Vicentina, Marão, Zé Nésio, já estão há mais tempo nessa vida aí política, mas é importante vocês estarem aí conhecendo, estou vendo vocês fazendo anotações aí, que como o nobre vereador disse aqui, Zé Nésio, vocês são o futuro do nosso país, né? E do nosso mundo, tá? A política, como o Caio falou, muitas vezes ela é má falada, os políticos são considerados pessoas ruins, ou ladrões, entre outras coisas, né? Mas não é assim, não, em todas as profissões, infelizmente, tem as pessoas ruins, tá? Mas a maioria são pessoas boas que realmente querem fazer alguma diferença, querem transformar a nossa realidade, né? A gente costuma falar aí que tem muita gente que fala que não precisa de política, que a política é isso, aquilo, tudo bem, que bom, mas na vida tudo é política, tudo, tudo que a gente faz é política, a boa política, mas assim como tem pessoas que não precisam, infelizmente, existem muitas famílias, principalmente as famílias carentes, que precisam e muito de bons políticos, de uma boa política, tá? Da política pública, por isso que é importante vocês estarem se envolvendo cada vez mais, o presidente falou aqui e o que é uma verdade, vocês dominam as redes sociais, criançada hoje, meu filho que tem sete anos, ele é rápido pra caramba no celular, faz um monte de coisa, então vocês dominam as redes sociais, a política tá cada vez mais aí aparecendo, né? Se fortalecendo nas redes sociais, então é importante que vocês analisem cada coisa, cada informação, se ela é verdadeira, se ela é falsa, que vocês levem para os pais de vocês, tá? que vocês conversem com os pais de vocês sobre a política, como que deve ser realmente para que as pessoas sejam realmente beneficiadas através dela, tá bom? Mais uma vez então, tá encerrando o tempo lá já, a gente agradece e a gente espera que os professores aí tragam mais alunos aqui para estarem participando com a gente aqui nas sessões para conhecer mais, vão conhecer a prefeitura também, falar com o prefeito, se envolvam junto com a gente nesse mundo, tá bom? Boa noite a todos. presidência agradece, está encerrado o expediente, passamos ao intervalo regimental de 10 minutos. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho, presente, Alex Pinheiro da Silva, presente, Alexandre Pereira, presente, Caio César da Silva Martori, presente, Jefferson Donizete Cardoso, presente, Joacildo Xavier dos Santos, presente, José Anésio Xavier Lemes, presente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presente, Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes de Oliveira, presente, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdinei Aparecido Mariano Franco, presente, Vandio Augusto Rodrigues, presente, com 12 vereadores presentes, passamos ao projeto de lei, número 15 de 2022, projeto de lei já foi lido, consulta os nobres pares, se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhor presidente, meu voto é sim, ocorreu, aqui está, vem a mensagem que ocorreu, um erro. Meu voto é sim. Projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de decreto legislativo, número 8 de 2022. Projeto já foi lido, consulta os nobres pares, se dispensa a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária e que faça a leitura dos pareceres. comissão de justiça e redação, processo 7.893, barra 2022, projeto de decreto legislativo 8 de 2022, autoria do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB. Confere à equipe de bike, mimimi, mountain bike, a distinção de mérito esportivo do município de Piedade. Aparecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 1º de junho de 2022, assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Aparecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte, processo 7.893, barra 2022, projeto de decreto legislativo nº 8 de 2022. Autoria do vereador Valdinei Aparecido, Mariano Franco, MDB. Aparecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. É o parecer. Sala das Comissões, 1º de junho de 2022, assinam Alexandre Pereira, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, membro. Nobre vereador Achuca, se a senhora não estiver se sentindo bem, pode ficar à vontade, se quiser se retirar do plenário. Coloco em discussão o projeto. Boa noite. Peço dispensa, presidente, dos cumprimentos regimentais. Gostaria só de ler mais uma vez um trecho só da justificativa, do porquê, da homenagem ao Grupo Mimimi, tá bom? Em um feito histórico, o Grupo Mimimi, Mimimi, motobike de piedade, é a primeira equipe a completar a rota das igrejas e capelas católicas, compreendida em 255 quilômetros, passando por 45 igrejas e capelas, urbanas e rurais, no município de Piedade. Além da prática esportiva, esse feito revelou, por meio de registro fotográfico, a beleza natural do nosso município, com trilhas, vegetação, nossos rios e picos ígremes, que atinge até 7.770 metros, mostrando toda a beleza das paisagens piedadenses. O Grupo Mimimi, motobike de piedade, que realizou o feito histórico de percurso da rota das capelas de piedade, é composto pelos seguintes ciclistas, Adriano Lemes, Flávia Paz, Bueno de Camargo, Laine Tiemme e Misotti, Marcos Januário, Pinto Filho, Marcos Roberto de Oliveira, Regiane Barros, Valdilei Patrick, Mariano Franco e Vanessa Cristina Vieira. Só fiz questão de ler mais um trechinho só da justificativa, pela importância desse feito, a rota das capelas, a equipe Mimimi foi a primeira a realizar, e já estão vindo outros que com certeza vão estar também completando essa rota. A gente decidiu fazer essa homenagem? Quando eu falo a gente é porque sempre faço questão de dizer que aqui eu estou aqui como vereador, mas tem muita gente que confiou em mim, confiou em mim que está junto em tudo que a gente apresenta aqui ou faz aqui na Câmara Municipal. homenagear a equipe Mimimi por esses feitos, entre outros que estão no projeto, e de lá para cá, desde quando foi apresentado o projeto aqui na Câmara, já tiveram outras e outras atividades que eles fizeram aí, de muita garra, de muita perseverança, inclusive, na madrugada de hoje para amanhã, tem um pessoalzinho desse grupo que vai estar fazendo as correrias de 200, 300, 400 quilômetros. Ou seja, não é fácil estar nessas disputas, muitas vezes são campeonatos, e assim como corridas sólidas, passeio, mas são feitos históricos, e além do mais importante que é incentivar sempre a prática esportiva, nesse caso o ciclismo, que está cada vez mais forte em nosso município. Tá bom? E para encerrar mais uma vez, gostaria de primeiro dar os parabéns mais uma vez para o Xandinho, o maior vereador, pela homenagem para a Kelly também, que é do FLEG, do Rai Nus, muito merecido, tá bom? E pedir o apoio de vocês aí, pela aprovação do projeto. Obrigado. Sua presidência que agradece, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Projeto também aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei, número 13 de 2022. Projeto já foi lido e votado em primeiro turno. Consulto os nobres pares, se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Coloco em segunda. O que é o projeto? Não. 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 projeto também aprovado em segundo turno por unanimidade passamos ao projeto de lei número 14 do ano de 2022 projeto já foi lido e votado em primeiro turno também consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo sim uma vez aceito coloco em segunda discussão não havendo quem queira discutir coloco em segunda votação projeto também aprovado em segundo turno por unanimidade passamos ao projeto de lei número 15 do ano de 2022 projeto já foi lido e votado também em primeiro turno consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo sim uma vez aceito coloco em segunda discussão não havendo quem queira discutir coloco em segunda votação o projeto também aprovado aprovado por unanimidade em segundo turno passamos ao projeto de lei número 15 do ano de 2022 o projeto também já foi lido o projeto também já foi lido e votado em primeiro turno consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo sim sim uma vez aceito coloco em segunda discussão o projeto uma questão de ordem que projeto a gente está discutindo agora o 15 ou o 16 é o 16 né para mim está o 15 é que a gente acabou de botar o 15 só para só para organizar realmente é o projeto número 16 de 2022 é silentíssimo senhor presidente peço dispensa das formalidades regimentais pois já fiz o uso da palavra na noite de hoje vou direto à discussão do projeto é eu os projetos só para a população entender os projetos 14, 15 e 16 tratam do mesmo tema na semana passada eu expliquei aqui em relação ao 14 e só que a sessão apresentou problemas no áudio então para para a gente deixar a para a gente discutir a publicidade tornar público e fazer valer o princípio da publicidade o princípio constitucional da publicidade vou discutir novamente só que dessa vez eu escolhi o 16 para para discutir para explicar para a população do que se trata tanto o projeto de lei 14 2022 o 15 2022 e o 16 2022 eles tratam do mesmo tema o primeiro pede para alteração na lei orçamentária anual o segundo na lei de diretrizes orçamentárias e o terceiro no plano plurial anual então são as três peças fundamentais na questão orçamentária para o município são peças que definem como o orçamento municipal vai ser gasto ao longo dos quatro anos e o executivo teve que fazer o pedido de alteração nessas três peças orçamentárias porque o executivo recebeu uma verba de 500 mil reais do governo do estado de São Paulo através da secretaria estadual de habitação para que seja investido em dois conjuntos habitacionais aqui do município de Piedade o primeiro deles é o CDHU Ayrton Senna da Silva em que vai ser investido 200 mil reais do governo do estado e mais um valor do governo municipal de contrapartida para revitalização das áreas comuns lá do centro esportivo do do CDHU e o segundo são 300 mil reais que são destinados ao CDHU Conjunto Habitacional Vereador Ezequiel Antônio da Silva foi em homenagem a um vereador que passou aqui por essa casa que fica junto lá do CDHU Marino Godinho e esses dois CDHUs nunca tiveram equipamento público e como eu expliquei na semana passada logo no começo do mandato eu fui chamado lá para verificar um descarte irregular de lixo no CDHU Ezequiel numa área que é institucional uma área bonita que fica na entrada do 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 conjunto habitacional mas que não tem destinação e isso acaba gerando infelizmente esse descarte irregular que a gente já discutiu hoje nessa casa né eu encontrei lá lixo entulho de construção até carros sem funcionamento abandonados lá aqui em pleno centro da cidade num conjunto habitacional que moram diversas famílias e infelizmente ocorrendo esse descarte irregular a prefeitura limpa sempre mas eu achei assim um absurdo ter aquela área institucional sem ter uma destinação por isso nós fomos atrás do governo do estado eu vereador Nelson Prestes conversamos com o secretário estadual Flávio Amari e conseguimos essa verba de 300 mil reais para ser construído uma praça nesse local e mais abaixo ali uma quadra poliesportiva para criar um centro de convivência para a população para as pessoas poderem aproveitar o espaço comum com iluminação pública com equipamentos com jardinagem e também uma quadra para a prática esportiva esse centro essa quadra para a prática esportiva vai ser fundamental para estimular os jovens na prática esportiva e no lazer a praça vai ser fundamental para que a população os pais possam levar seus filhos para que aquele espaço possa de fato futuramente até receber uma academia ao ar livre para estimular também todos a prática de exercícios físicos para que as crianças possam utilizar o espaço para brincar enfim dar uma destinação adequada àquele espaço então nós fomos atrás dessa verba e aí como o governo municipal conseguiu a necessidade de modificar as peças orçamentárias por isso esses projetos de lei então foi uma conquista que a gente teve e que a gente não vê a hora de que com a aprovação desses projetos a prefeitura possa fazer a licitação e possa finalmente construir a praça e a quadra lá no CDHU esse aqui é o Antônio da Silva que vai servir também ao CDHU que é o mais antigo aqui de piedade CDHU Marino Godinho para que as pessoas possam utilizar aquela área então eu peço a aprovação de todos nesse projeto de lei para que enfim a prefeitura possa licitar e construir isso que é um sonho dos moradores de lá obrigado essa presidência agradece e continua em discussão não havendo mais vereador para discutir coloco em segunda votação o projeto projeto também aprovado em segundo turno por unanimidade passamos ao projeto de lei número 18 no ano de 2022 projeto já foi lido e votado também em primeiro turno consultos nobres para se dispensa a leitura do mesmo sim uma vez aceito coloco em segunda discussão o projeto não havendo vereador para discutir coloco em segunda votação o Obrigado. Projeto também aprovado em segundo turno por unanimidade. Passamos a proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2022. Proposta também já foi lida, consulta os nobres pares se dispensam a leitura da mesma. Sim. Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, processo 7891 barra 2022, proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2022. Autoria do vereador Vandio Augusto Rodrigues, União Brasil. Altero o parágrafo 1º do artigo 30A da Lei Orgânica do Município de Piedade de São Paulo. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções à presente proposta à emenda da lei... Oi? Lei Orgânica Municipal. Desculpe, Lei Orgânica Municipal. Sala das Comissões, 25 de maio de 2022. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivante Augusto Rodrigues, membro. Coloco em primeira discussão a proposta número 1. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, quem nos acompanha. Mais uma vez, boa noite. Quero manifestar, nessa tribuna, minha posição contrária a essa emenda na Lei Orgânica. E também quero justificar o porquê. Essa casa, nós vereadores, vínhamos numa conversa em relação a algumas mudanças, tanto no regimento quanto na Lei Orgânica. Como as tarefas aqui são bastante, nem todos os vereadores podem estar aqui todos os dias. A gente tem a dificuldade dos horários aí, que muitas das vezes é incompatível com a profissão e o desenvolvimento de cada um. Ela vem evoluindo, mas aos poucos. Nobre vereador Vande, é prerrogativa dele, uma vez que tem a assinatura da maioria, em propor a emenda. Mas por que eu quero dizer que eu sou contrário? Primeiro que eu acho que essa mudança, para mim, não é prioridade, junto às tantas necessidades que temos no regimento. Ela trata única e exclusivamente da questão da mudança do período de votar o reajuste do subsídio dos vereadores. Hoje, a nossa Lei Orgânica diz que nós podemos votar, caso haja interesse da maioria, votar 60 dias antes do período eleitoral. É dessa forma que a nossa Lei Orgânica estabelece hoje. E essa emenda é exatamente para mudar essa regra. Trazer ela num espaço diferente do período eleitoral, longe do período eleitoral, e, obviamente, que não tem outro número. É pela questão do desgaste que o assunto nos traz e vai trazer. Em momento nenhum digo que sou contra, porque até é necessário, que as regras foram mudadas de uns anos para cá, que o subsídio do vereador era reajustado da mesma forma que a prefeitura. A prefeitura fazia lá o reajuste, e isso também servia para o subsídio que o vereador recebe. E isso é inevitável, isso a casa vai ter que fazer por quê? Imagine esse mesmo subsídio daqui a 10 anos, se ele não tiver nenhuma equiparação, vai acabar em nada. Essa é a verdade. Então, é necessário. Mas eu tenho comigo que a gente tem que justificar através do trabalho. O desgaste sempre vai existir em se tratando desse tipo de discussão, independente se ele é um dia antes que a eleição, 60, 10, 1 ano, 2 anos. Para mim, é uma coisa... Poderia até ser junto com tudo, com outras discussões? Poderia até ser. Mas não, da forma que não estabeleça algo no último ano. Por que eu falo isso? Porque é necessário e é prudente que nós, vereadores, analisemos tudo isso, conversamos sobre isso, o mais próximo possível do ano subsequente. Porque, caso haja, não vai ser para quem está nessa legislatura, e sim para os próximos. E também, não é o orçamento do momento da discussão. É o próximo orçamento. Coisa que nós, vereadores, não temos o poder de saber. Diga-se que viemos aí de uma pandemia onde mudou todas as regras. E outras crises que se instalou pelo país, enfim. Então, existem inúmeras regras. Primeiro, a gente não tem certeza. A gente vai se aproximar, quanto mais próximo a gente tiver, do orçamento que vai sustentar, caso haja essa mudança. Essa é uma das grandes preocupações que eu tenho, e é o porquê que eu estou falando aqui. É prerrogativo do vereador, como eu falei. A maioria dos vereadores, não sei quantos assinaram, porque eu não assinei. A maioria dos vereadores assinaram. Também não significa que o voto é favorável ou não. Assinou para que desse legitimidade à propositura do nobre vereador. Mas eu peço que os nobres pares, não estou aqui querendo me promover politicamente, não é nada disso. Estou aqui falando exatamente o que eu penso. E para mim, uma mudança de regimento, uma mudança na lei orgânica, ela tem que ser esmiuçada. Ela tem que ser muito bem discutida e muito bem pensada, que é o rumo dessa casa. Se olharem, uma das regras é não extrapolar. Uma das regras desse artigo é não extrapolar na questão do reajuste, não ferir a Constituição Federal, enfim. Tem inúmeras regras, não sou eu aqui profissional de direito, mas a gente lê e a gente tem a interpretação. Tem inúmeras regras a ser seguida. E eu creio que quem pensou isso, quem colocou isso, e há de se dizer que o período eleitoral era muito mais longo do que é que é hoje. Quem pensou dessa forma, ele teve o zelo e o medo que isso tudo pudesse trazer um impacto exagerado e negativo para o município. Essa é a minha interpretação. Deixo aqui registrado o meu voto contrário e continuo dizendo. Como diz sempre, o nobre vereador cai aqui. O processo é democrático. E é isso que vale e é isso que vai prevalecer nessa casa. Muito obrigado. Continua em discussão. Sr. Presidente, peço dispensa dos cumprimentos regimentais, tendo em vista que já estive nessa tribuna na data de hoje. Realmente, a gente está votando aqui um projeto, uma emenda orgânica. Aqui é um espaço democrático. Esse projeto tem que ser muito bem discutido, como já o foi. Conversei com os nobres colegas. Tivemos uma reunião já há aproximadamente três meses aqui na presidência. Foi falado que há prioridades maiores do que essa lei. Porém, não foi apresentado nada ainda. Então, assim, na ausência de prioridade, qualquer coisa vale. Então, a gente tem que fazer. Concordo. Há várias mudanças que precisam ser feitas aqui no nosso regimento. A gente conversa sobre questão de emenda impositiva, a gente conversa sobre o tempo de discussão de requerimento, a gente conversa sobre um erro que tem na questão de licitação. Mas, enquanto não for feito os outros, a gente faz esse. E é justamente por isso que, propositalmente, esse foi o primeiro, porque eu sabia que esse era o que necessitaria de mais discussão. Por isso, esse foi o primeiro, esse foi sozinho. Eu apresentei aqui à procuradoria da casa para o Anderson os projetos e decidi fazermos dessa forma sozinho. Conversei com os nobres colegas, os nobres colegas concordaram comigo que a gente tem que jogar luz nesse problema. A gente não podia votar isso na surdina e, por isso, a gente protocolou ele sozinho para que todos saibam o que está acontecendo porque o nosso objetivo aqui não é enganar ninguém. O problema, eu entendo, de votar no último ano não é o desgaste que eu vou sofrer ou o desgaste que os meus nobres colegas vão sofrer. É o desgaste do outro. Por que o desgaste do outro? Porque eu não estou preocupado com o meu desgaste, mas eu não posso falar se o outro está preocupado com o desgaste ou não. E isso vai mexer na remuneração, no subsídio, de todos os vereadores da próxima legislatura. Muitos vereadores aqui não precisam de subsídio, muitos vereadores têm outras funções. alguns aqui se dedicam integralmente a isso. Então a gente tem que, isso aqui realmente, a gente, hoje, hoje não, essa semana eu tive uma, me contaram para mim, conversei com o pessoal, os vereadores de Itapiraí, não estou menosprezando o trabalho deles, conheço quase todos, eles fazem um excelente trabalho pelo município deles, mas que estão num município de 8 mil habitantes, 8 vezes a menos que Piedade, 8, 7, 8 vezes a menos que Piedade, que se reunia a cada 15 dias, tem a mesma remuneração que aqui. Então aqui, é bom deixar claro que a gente não está fixando o salário, a gente não está mudando o salário, a gente está dando uma alteração. E tanto é que o projeto é bom, que o próprio presidente que veio discutir aqui antes, ele falou, hoje, a lei obriga que a gente não vote em 60 dias, e isso é o certo, e o errado é a gente ter que determinar um período para votar. E é realmente isso que o meu projeto está combatendo. O meu projeto é assinado pelos novos colegas. Hoje, a gente, eu não sei se foi feita uma confusão ou se realmente entende desta forma, mas hoje tem um prazo para votar, hoje a gente tem que votar no último ano. Com aprovação, a gente vai deixar de ter prazo. Aí sim, a única obrigação vai ser que a gente vote até 60 dias antes da eleição, pelo princípio da anterioridade, que a gente não pode ganhar a eleição e decidir quanto vai ganhar. A gente tem que concorrer sabendo qual vai ser o salário e sabendo que isso vai valer a partir de 2025, não vai valer para agora. Então, se a gente autorizar uma alteração, não quer dizer que amanhã a gente vai estar mudando o salário para depois de amanhã estar ganhando um salário maior. Isso aqui não é para a gente, é para a próxima legislatura. A gente tem aqui que valorizar essa casa. A gente tem que incentivar que pessoas boas, pessoas que estejam preocupadas com o município, possam estar aqui então, fica aqui só a minha contribuição, que não sei se foi uma confusão, mas hoje nós temos um período para votar. Hoje, obrigatoriamente, nós precisamos votar no último ano. A lei tira essa obrigatoriedade, como foi o que foi dito aqui antes. Permite uma parte, não, só um minuto. A gente vai tirar esse período, essa necessidade de um período obrigatório. A gente vai colocar agora a liberdade, se os vereadores quiserem, e não é obrigatório, a gente pode aprovar e pode ser que a gente não use essa autorização, pode ser que a gente vá atingir no último ano, pode ser que a gente faça opção por nem votar. Pode ir. É exatamente o que o senhor falou, né? Ele diz que se tiver a proposta, tem que votar dos 60 dias que antecede o período eleitoral. mas se não tiver a proposta também não tem votação. É isso. Não, não, acho que está havendo uma confusão. Por lei, isso é uma previsão, eu não posso nem falar que continuam, porque não está na Constituição, mas é um entendimento já, inclusive, do STF. A gente não pode, pelo princípio da anterioridade, está até sendo discutido isso, se vereador pode ter revisão ou não, mas isso não vai entrar nesse assunto para não gerar confusão em quem está nos assistindo e interpretar de forma errada a lei, a gente tem que apresentar, caso a gente queira fazer a alteração, a gente tem que apresentar e votar 60 dias antes das eleições municipais. Isso é óbvio. A gente querendo, a gente não apresenta. A gente querendo, a gente apresenta. Então, não faz sentido a gente estar amarrado de só poder ter essa apresentação no último ano de mandato. Até porque eu tentei dar uma procurada, eu não achei nenhum outro município no Brasil que tem esse artigo na lei orgânica. Eu não sei quem foi que fez isso na época, mas é o único município que eu encontrei que tem essa previsão. Então, aqui eu não estou fazendo nada extraordinário, a gente não está aprovando nada extraordinário. A gente só está fazendo piedade ser igual aos outros 5.569 municípios desse país. Muito obrigado. Presidência, que agradece, continua em discussão. Sr. Presidente, quero aqui solicitar a dispensa dos protocolos, das formalidades e queria colocar aqui, estou aqui para colocar um ponto de vista. ouvindo os dois, os dois nobres vereadores e os argumentos aqui apresentados, e acho que ambos possuem as razões. o nobre vereador Vande coloca muito bem o projeto. O nobre vereador apresentou muito bem os subsídios dos vereadores serão fixados através de resolução até 60 dias. Esse até permite que votemos aí futuramente e também no mesmo período não exclui não exclui a possibilidade prevista na lei orgânica do município. Da mesma forma que o nobre vereador Adilson também coloca mas nós podemos fazer isso em qualquer momento? Será que não teremos aí algum impedimento de ordem no caso que ele exemplificou muito bem de uma pandemia ou qualquer outra coisa? Nós não conhecemos o orçamento e de todas as formas nós temos que determinar esse subsídio para a para o próximo mandato. Os vereadores agora mesmo que determinem esse subsídio daqui se isto for aprovado daqui um mês daqui seis meses daqui um ano dois nós não teremos aí é a opção de estarmos nos favorecendo com esse com essa decisão e sim o próximo mandato. Permite uma parte nobre vereador na verdade a lei orgânica ela diz que tem que ser no último ano esse é o ponto esse é o ponto de se atentar nós temos aqui que ela diz que é no último ano. Então até 60 dias antes né então o que o que saiu foi esse último ano essa palavra último ano que pode ser então como coloquei nós poderemos apresentar daqui um mês seis meses um ano até o último ano por conta disso eu vejo razão na discussão dos dois vereadores a possibilidade de discutirmos e também a questão de não termos subsídios argumentos parâmetros para estarmos discutindo isso com exceção do último ano pois não sim é só para a gente colaborar com o discurso e agregar o projeto ao tema realmente se ocorrer uma pandemia qualquer coisa nesse sentido em momento algum a lei orgânica fala do município que a gente não pode voltar atrás ou que a gente não pode diminuir tanto é que o nosso ilustríssimo vereador queridíssimo por todos aqui o Geraldo Amanso propôs em 2020 uma resolução onde diminuiria esse subsídio então assim a gente pode ah tá longe a gente vai fazer agora e pode acontecer qualquer coisa pode ser mas se acontecer a gente volta atrás a gente reduz tanto é que isso já foi tentado nessa casa então assim ah tem risco de uma pandemia tá mas ainda há um mecanismo para a gente resolver esse problema sim por conta disso eu acho que até não sei se mereceria um substitutivo um substitutivo alguma coisa que algumas coisas poderão ser né colocadas por conta disso eu solicito eu solicito para estarmos esclarecendo algumas questões ou talvez até melhorando aqui a redação eu solicito verbalmente aqui o adiamento da votação baseado no artigo 175 é uma solicitação que eu estou fazendo haja vista aceitação do dos argumentos de ambos como há um pedido e é previsto nesta casa eu coloco em votação o pedido da nobre vereadora Maria Vicentino o adiamento da votação é pela ordem ela colocou o número de sessões acho que tem que especificar né de um a três né é importante solicito o adiamento para três sessões para que possamos discutir e esclarecer todas essas questões três então o pedido da nobre vereadora está em votação nós vamos fazer nominal quem for de acordo ao pedido dela vota pelo pedido que é o sim e quem for contrário vota não eu começo Adilson Castanho eu voto pelo sim Alex Pinheiro da Silva como foi já passado pelas comissões meu voto é não Alexandre Pereira meu voto é não Caio César da Silva Martori meu voto é não Jefferson Donizete Cardoso não Joacildo Xavier dos Santos não José Anésio Xavier Lemos não Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva sim Mauro Vieira Machado Nelson Prestes de Oliveira sim Nilza Maria dos Santos Godinho não Valdinei Aparecido Mariano Franco não Vande Augusto Rodrigues não Como não foi aceito o pedido da nobre vereadora o projeto continua em discussão Senhor Presidente peço dispensa das formalidades regimentais para discutir diretamente o projeto de lei bom nós tivemos aqui os colegas que me antecederam os nobres colocaram pontos de vistas antagônicos e a nobre vereadora Maria Vicentina tentou também passar a visão dela e eu quero contribuir também além de tudo que já foi falado aqui acredito que é sempre muito importante a gente deixar o mais claro cristalino possível porque a gente entende que o processo legislativo tudo que a gente decide aqui às vezes soa um pouco de difícil entendimento né então a gente já enfrentou aqui muitas vezes notícias desencontradas por exemplo na última votação de aumento do salário público dos vereadores dos servidores públicos municipais do executivo foi proposto um valor pelo executivo e aí o legislativo propôs um aumento também para os servidores da casa os vereadores não estavam incluídos porque existe uma diferença o servidor recebe salário o vereador recebe subsídio tanto é que nós não temos décimo terceiro nem férias porque não é o salário é um subsídio pago mensalmente entendeu então existe uma diferença e na ocasião foi proposto para os servidores do executivo um valor diferente dos servidores do legislativo e aí a população começou a falar e falam até hoje inclusive mesmo depois de uma esclarecida que os vereadores aumentaram o próprio salário quando nem é permitido a gente fazer isso então o que está sendo discutido aqui é fazer uma pequena alteração na lei orgânica municipal hoje como foi bem explicado aqui tem que ser feito obrigatoriamente no último ano da legislatura no máximo 60 dias antes da eleição então é o prazo máximo então sua data limite é 60 dias antes do pleito tá normalmente ali no começo de agosto porque as eleições são normalmente em outubro exceção feita a pandemia que as eleições foram em novembro então é o prazo máximo só que ele também vincula a gente a fazer isso só no último ano de cada legislatura mas sempre pra vigorar na legislatura seguinte ou seja os vereadores eles não decidem sobre o próprio salário eles vão decidir sobre os salários de quem vai ocupar essas cadeiras na legislatura seguinte e também não é obrigatório pode-se não apresentar nenhum tipo de projeto pode-se apresentar um projeto pra diminuir como foi falado aqui já foi inclusive apresentado ou pode-se apresentar um projeto como foi feito na última legislatura que deixou congelado nosso subsídio até 2024 né então a última legislatura votou que essa em que nós estamos agora ficasse com o mesmo subsídio os quatro anos ou seja até 2024 nós não vamos não teremos nenhuma alteração no nosso subsídio o faremos se a casa assim decidir para a próxima legislatura por que que eu sou favorável porque você abre a possibilidade maior de discussão então hoje obrigatoriamente no último ano retirando essa obrigatoriedade de ser no último ano os vereadores poderão apresentar um projeto de decreto e ter essa discussão antes do último ano mas tudo na condicional é por isso que a gente fala tudo na condicional poderão né isso quem vai decidir são os vereadores que tiverem a época pode não ser apresentado como pode ser apresentado antes do último ano mas tudo isso é consenso então essas discussões que a gente tem aqui de vários projetos a gente discutiu em um ano e meio diversos projetos de interesse da população o ano passado diversos projetos muito importantes como plano diretor zoneamento plano municipal de saneamento básico enfim nós mesmos apresentamos nossos projetos aqui também então quando a gente for apresentar um projeto desse tipo também vai haver discussão prévia se vai ser consenso apresentar existe o número mínimo de assinaturas para que esse projeto seja apresentado ele tem que passar pelas comissões depois ele vem a plenário para ser discutido como está sendo discutido agora entendeu então tudo é sempre um processo de discussão em que a democracia sempre respeitada em que os 13 vereadores tem voz para colocar seus pontos de vista e todos aqui decidirem a partir dos pontos de vista que são colocados então essa é uma possibilidade que a gente abre se o projeto for aprovado de discutir antes do último ano mas a própria legislatura pode entender num consenso que vai ser no último ano 60 dias antes da eleição enfim isso é uma outra discussão que vai se ter se o projeto for aprovado quando os vereadores sentarem para discutir se vão fazer esse projeto então por isso que eu não vejo problema nenhum em a gente abrir essa possibilidade porque a discussão seguinte desses projetos vai passar por todas essas fases que eu falei então eu vejo que a gente melhorar o nosso nosso regimento interno melhorar a lei orgânica no que tange ao nosso trabalho parlamentar é fundamental eu sei que a gente está discutindo esse projeto eu não quero fugir da discussão do projeto mas como é um projeto de emenda à lei orgânica a gente precisa é aprimorar o trabalho parlamentar e as leis são isso as leis são isso elas mudam o tempo todo como foi bem colocado aqui se num momento entender-se que vai votar um subsídio e aí no momento seguinte vem uma pandemia ou vem uma catástrofe uma tragédia Deus nos livre disso mas pode acontecer a gente pode discutir novamente e revogar inclusive que fica acertado entendeu claro a última parte então foi foi nós tivemos uma época de pandemia nós devolvemos para o município a princípio acho que um milhão e trezentos depois devolvemos mais um dinheiro da ITEC como foi dito aqui também em plena pandemia é importante que a pandemia a gente não coloque como empecilho porque nós dependemos muito da renda daqui também nós vivemos a pandemia né muitos de nós às vezes não conseguem exercer a própria profissão tem que abrir mão da profissão por conta do do mandato e nós sofremos com a pandemia tudo subiu tudo ficou mais caro né e como que é a gente depende do recurso então em plena pandemia a pandemia também nos afeta afeta então no modo geral então a gente não pode eu acho que de forma alguma colocar a pandemia como um empecilho então a pandemia veio nós vamos continuar com esse mesmo recurso que recebemos hoje até se de repente não votarmos no último prazo até dois mil e vinte e oito com esse mesmo salário eu acho que então a pandemia não é desculpa obrigado obrigado nobre só pra arrematar em relação ao plano ao orçamento o que foi colocado aqui de ter esse cuidado de ser próximo ok mas o plano plurianual ele já é pros quatro anos ele é apresentado pra isso e ele pode ser modificado como hoje nós votamos três leis de modificação claro que foi pra receber recurso a gente sabe que o município já atravessou diversas vezes aí queda de arrecadação e aí no momento de crise no momento de queda de arrecadação o executivo faz seus ajustes e o legislativo sempre colaborou pra fazer os seus ajustes também então cada momento tem que ser discutido dessa forma as leis orçamentárias embora eu entenda o que o nobre colocou de tentar ser o mais próximo possível sim mas é tudo previsão né o plano plurianual a lei de diretrizes orçamentárias a lei orçamentária anual tudo previsão haja visto que nós tivemos aí até um aumento de arrecadação em relação a previsão que foi colocada superou as expectativas assim como em outros momentos nós tivemos queda não atingiu a expectativa então cada momento essa discussão mas o mais importante é a gente discutir esse e todos os temas que são relevantes pra que o legislativo nós que estamos aqui com a incumbência de decidir como a nossa cidade vai se desenvolver a gente precisa ter as ferramentas pra entregar mais pra população e toda essa discussão eu sempre digo valoriza o legislativo porque o legislativo ele precisa ter ferramentas pra discutir o que é melhor pro povo se a gente ficar cada vez mais engessado cada vez mais limitado não tô falando de recurso não tô falando de prerrogativa de vereador eu sempre coloco aqui as prerrogativas do legislador poder defender a população nós somos escolhidos pela população e nós temos que ter mecanismos pra defender a população se a gente ficar cada vez mais engessado e não poder discutir os temas que podem melhorar a vida da população aí vai ficar o nosso trabalho vai ficar muito difícil e consequentemente a gente vai poder entregar muito menos pra população é por isso que eu sou favorável que a gente aprove esse projeto e que a gente possa modernizar cada vez mais o nosso regimento interno e os artigos da lei orgânica que dizem respeito ao legislativo pra que a gente possa entregar cada vez mais porque o legislativo é um poder essencial à democracia e ao desenvolvimento da nossa cidade obrigado presidência que agradece e continua em discussão mesa constituída nobres colegas vereadores bom eu acho que o o vereador mais que teve mandato aqui nessa casa de vocês acho que sou eu eu já vi esse filme várias vezes sexta vezes já eu só digo pra vocês o seguinte vereador eu concordo com vocês eu sou eu falo sabe eu sou claro eu vou falar aqui o que eu sinto e vocês podem até não gostarem logicamente que vocês estão com esse projeto aqui porque pra não votar no tempo certo pra não dar a percussão logicamente que que o pessoal vão vão gritar em cima dos vereadores uma coisa sabe por que quando eu quando eu eu fui pro meu primeiro mandato parece que ganhava 680 reais por mês parece que não ia subir pra mim uma coisa assim é tivemos um povo dentro da 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 câmara e ali se saiu o pau pra tudo que é lado eu lembro hoje você entendeu a negada vai 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 parou ali desde lá veio só subindo subindo e outra coisa hoje um vereador eu não eu sou aposentado é então é mais fácil mas pra um vereador como tem nós temos um vereador aqui que trabalha trabalha direto fica aqui na câmara vem na câmara correr o sítio vai vai é uma mixaria é pouco dinheiro é muito pouco é muito pouco tinha que valer mais porque você coloca um tanque eu por exemplo vou falar eu eu coloco eixo um tanque de gasolina de diesel no meu carro fica em 500 reais eu dou um pouquinho e acabou o dinheiro já tem que encher de novo você corre um pouquinho você corre são 84 bairros você tem que correr e se o vereador não ganhar bem ou não ganhar mais ou menos ele não consegue ele não consegue não adianta não adianta o vereador tem que ganhar mais ou menos pra que ele consiga fazer o trabalho de um legislativo nessa casa porque o que ganha hoje não dá pra não adianta não adianta não adianta dizer que dá que não dá eu votei aqui sim pra dar uma prolongada pra estudar melhor essa 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 lei mas passou vai ter que ser votado hoje eu sou favorável a essa lei pra que depois nós vamos estudar o que que vai acontecer não é que vai vai já subir nós vamos estudar esse esse projeto pra ver o que que vai acontecer ninguém sabe porque esse aqui é um começo é um começo de uma coisa que tem mais dois anos pra frente eu digo pra vocês vocês eu eu já tô eu já tô dizendo agora aqui eu já não vou mais participar disso aí pra mim eu já fiz a minha parte já colaborei muito com a minha cidade com piedade ajudei fiz o que pude trabalhei a prova tá nos meus mandatos aí quanto que eu trabalhei enterando dinheiro do bolso chegava o fim do meio do dinheiro que eu ganhava que não dava porque eu tinha que ajudar você entendeu então eu eu sou assim afavorável a esse projeto porque o vereador tem que melhorar porque vem muitos anos assim tem que ganhar mais um pouco pra que ele consiga pegar o carro dele e ir até no até no na divisa de Itapiraí lá no Jacinto no bairro do Jacinto dá quase 40 quilômetros aqui lá dá 30 e poucos quilômetros e de volta são 60 pra ele ir lá na divisa de Pilar do Sul Douradinho quanto que essa pessoa não vai gastar e tem que ir porque se ele não não trabalhar a política dele também já era como tem prova disso aqui que a pessoa que não trabalhar não tem ele entra uma vez outro ano já caiu fora ou ele trabalha direito ou não trabalha cobra o prefeito tem que cobrar tem que tem que ir em cima do prefeito pra melhorar a cidade se o prefeito fazer coisa que não tá certa tem que ir em cima também é isso que é a função do legislativo nós não temos nada a ver com o prefeito ó só pra vocês terem uma ideia aqui presidente só pra vocês terem uma ideia que o negócio é complexo eu fui presidente dessa casa aqui dois anos dois mandatos não é dois anos dois mandatos um ano aqui tá aqui tem uma tem uma prova marcada aqui tá aqui na câmara eu cheguei a devolver dois milhão de reais pra prefeitura pra prefeitura que essa casa recebeu nós não não gastamos porque é uma vamos dizer é um uma câmara econômico não tem um assessor quando nossa cidade vizinha Ibiúna tem dois assessores até três e lá você ganha nove mil reais a dez mil nove mil dez mil uma coisa por mês com assessor caro à vontade aqui nem caro tem então eu acho que é mais do que justo justo um vereador ganhar porque se ele não ganhar ele não consegue trabalhar pro povo então é isso aí presidente a minha opinião eu sei que eu não na próxima eu podia até falar não vou votar porque não sei o que porque eu não vou estar mesmo aqui não vou ser mais candidato mas não é isso a gente tem que pensar veja bem nós estamos contribuindo com a nossa própria cidade nós estamos contribuindo com a própria cidade porque se um vereador trabalha bem um vereador tiver condição de trabalho ele vai ajudar o nosso município ele não vai querer vir aqui e ficar sentado só aqui ele vai correr é isso que tem que ser feito eu sei que vai haver comentário ei vereador vão votar não sei o que vão ganhar gente deixa o povo que fale deixa o povo que fale que querem falar que fale porque vão falar mesmo mas só que vocês estão fazendo uma coisa só que vocês estão fazendo uma coisa certa uma coisa que tem que ser feita então eu sou favorável e conto com com vocês que vocês vão trabalhar muito peço que vocês trabalhem porque vocês vão vão querer se reeleger a próxima eleição a próxima eleição trabalhe gente porque se vocês não trabalharem é só um ano só se vocês quiserem continuar na sua carreira política trabalhe ajude o povo porque o povo precisa de vocês aqui dentro dessa dessa casa de lei obrigado senhor presidente presidência que agradece continua em discussão o projeto senhor presidente eu peço dispensa das formalidades acho que é de extrema importância essa discussão acho que a democracia é para isso mesmo estamos aqui para discutir cada um colocar seu ponto de vista mas eu venho falar como o vereador Caio todos aqui foram muito craque nas suas colocações e o nobre vereador Nelson se o senhor tem seis mandatos é porque o senhor fez e continua fazendo muita coisa boa para o nosso município porque o senhor não estaria aqui o senhor colocou suas palavras com razão e também presidente o senhor está no quarto mandato não é por acaso que o senhor está quatro vezes aqui é porque desempenha um grande trabalho então isso aí é verdade eu também tenho minhas atividades sou agricultor e muitas vezes eu saio do bairro do Gurgel nós estamos quase na divisa de Ibiúna para ir no bairro do Bateia com o meu carro até pagando funcionário para ficar na minha atividade lá para eu poder se deslocar para procurar o município o município que quer nos conversar que quer nos dialogar e quer cobrar isso é isso mesmo vereador nós precisamos percorrer esse município esse povo que nós merecemos todo o respeito que temos todo o carinho então essa essa melhoria esse estudo que vem de encontro sim vem de encontro porque nós somos econômico e quero deixar bem claro eu estive no mandato passado eu sei da honestidade do legislativo piedadense acompanhei antes de ser vereador eu sei que todos os vereadores são super honestos cuido do dinheiro público nós cuidamos por causa disso que nós trabalhamos muito em prol da saúde o nosso município é referência na região porque nós somos honestos nós não gastamos dinheiro público ao nosso benefício muitas vezes colocamos dinheiro no nosso bolso mesmo como foi colocado aqui então conto com o meu apoio e parabéns ao legislativo aqui essa casa de lei e aos antes da gente também fizeram um grande trabalho obrigado presidente presidência que agradece continua em discussão peço licença aos cumprimentos sou favorável ao projeto nós estamos não estamos aprovando aqui um projeto de aumento salarial nada estamos aprovando só um projeto de extensão na aprovação caso for colocado em plenário estamos aprovando temos que se valorizar sempre eu falei isso no meu segundo mandato e sou favorável a valorização da Câmara Municipal de Piedade sempre estarei trabalhando para que nós seja a valorização de toda a nossa Câmara Municipal modernidade tudo em todos os aspectos temos hoje pensamos que temos mas não temos hoje né felizmente nossa população pensa que a gente tem mas não temos não temos S3 não temos férias não temos carro não temos nada mas temos o mais importante que a população precisa que é a vontade de trabalhar e continuamos trabalhando independente desse projeto independente do outro que vier se vai ser aprovado ou não continuo trabalhando pela população de piedade sei de onde saí e sei de onde estou hoje a responsabilidade continuamos a Câmara Municipal de Piedade continuará com responsabilidade Nelson desde o seu tempo vamos continuar honrando aí o nome de vocês que trabalharam muito para que isso estivesse aqui desfrutando disso dia de hoje vamos continuar trabalhando e também temos preocupação preocupação com o próximo se caso for preciso voltar atrás nós voltaremos atrás mas estamos aqui trabalhando pela valorização da Câmara Municipal e quanto a Câmara Municipal não for valorizada ficamos para trás e com esse projeto e os outros que vierem com valorização vamos atingir mais pessoas Caio vamos ajudar mais gente vamos atingir mais bairro como o Camarão falou aqui vamos sim hoje não fazemos muito porque falta falta não vontade de trabalhar mas falta às vezes aquele recurso para a gente poder ir lá na frente mas com esses projetos que está aqui nessa noite com certeza será um marco para a gente poder ajudar mais pessoas e nós já ajudamos muitas pessoas né tanto essa casa como as asiliaturas antigas também ajudaram e essa casa se você somar aí esse um ano e cinco meses aí são mais de 60 milhões para a piedade que esse grupo de vereadores três vereadores torceram para a piedade meu Deus será que não merece a valorização claro que merece o povo vai estar com nós porque nós trabalhamos e nós mostramos para ele que trabalhamos obrigado presidente presidente presidência que agradece projeto continua desculpa a emenda continua em discussão não havendo não havendo mais vereador que queira discutir coloco em votação do é Obrigado. O projeto foi aprovado, a proposta de emenda foi aprovada pela maioria, 11 votos contra um não. A proposta será incluída na pauta após um interstício mínimo de 10 dias e não havendo mais projetos em pauta, não havendo vereadores inscritos para o tema livre, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.